A Variante 2 foi um sucesso ou foi um fracasso? É isso que você vai ver na minha análise de hoje aqui no Autos TV. Exatamente, pessoal. Hoje eu vou falar de um clássico aqui, que é a Variante 2. Ela foi apresentada no final de 77, como modelo 78, e a Variante 2 ficava ali acima da Brasília, que era um sucesso de vendas. Mas ela não fez tanto sucesso, porque o consumidor esperava que ela tivesse o motor do Passat, aquele motor refrigerado a água. E, na verdade, ela veio com o motor 1.6 refrigerado a ar, lá na traseira, assim como a Brasília. Ela não tinha aquele super desempenho, eram só 67 cavalos, e ela custava até mais do que a Chevrolet Caravan naquela época, em 77. Então eu falei sobre isso na Rádio Jovem Pan, no programa Máquinas da Pan. Dá uma olhadinha nessa análise. A gente vai agora para o outro lado da moeda da indústria automotiva, com o jornalista Marcos Camargo, do R7, site Autoshow, que vai trazer o primeiro candidato a prêmio de mico, o Leão Dourado, da indústria automotiva. Oi, Alex. Olha, o carro que, na minha opinião, é um dos grandes micos do mercado brasileiro, é a Variante 2. Ela foi apresentada em 77, e esse carro que tinha uma linha bem moderna, bonita, era para ter o motor do Passat, mas acabaram colocando o mesmo motor refrigerado a ar do Fusca, lá na traseira. Então ela acabou ganhando o apelido ali de Brasilhão. Ela durou de 77 a 1982, e aí foi substituída pela Paraty. Não fez muito sucesso, não, a Variante 2. Valeu, um abraço e até mais. Então eu sei que o pessoal de Volkswagen pode até ficar bravo comigo, mas é fato que a Variante 2 não fez sucesso nenhum. Custava mais do que a Belina, custava mais do que a própria Chevrolet Caravan, e ela tinha um motor já antiquado para a época, 1.6, de 67 cavalos, ela era cara, com um motor que o consumidor não queria mais, que era o motor do Fusca. É robusto, é confiável e tal, mas não era aquilo que o consumidor queria, o consumidor já queria um motor refrigerado a água. Então eu falei lá no Máquinas na Pan, dei a minha opinião. E você, qual é a sua? Qual é o mico do mercado brasileiro dos carros antigos? Qual carro que não fez sucesso? Deixe a sua opinião aí nos comentários, e assine aqui o meu canal, Autos TV, que eu sempre volto com vídeos aqui para contar para vocês. Matróns! Já! Tchau! Tchau! Obrigado.